Esse é um insight, aquilo que vem daqui de dentro, especialmente pra você. E hoje eu quero falar sobre autoestima. Muitas vezes a gente olha pra uma pessoa que cumpre os estereótipos que nós fomos ensinados, que essas gerações nos ensinaram sem culpa, porque simplesmente era o correto. E aí a gente olha praquilo e a gente fala, ah, se é bonito, se é magro, se é alto. Então, tem uma boa autoestima. E a autoestima, na verdade, não tá nada relacionado com o que tem fora. Muito pelo contrário, a autoestima tá 100% conectada com o que tem aqui dentro. E é por isso que eu gosto tanto de falar sobre a busca e o encontro da verdadeira essência. Porque a essência, ela é um conjunto de características, como um perfume, que tem diversas notas ali e essas notas criam a fragrância. A gente também é assim. E a nossa essência, ela é composta por aquilo que a gente sente, por aquilo que a gente acredita, por aquilo que a gente tem de bondade, de amor, de carinho pra com o outro. Isso forma quem a gente realmente é. E nessas notas que eu chamo de personalidade, de caráter, de maneira de pensar, que cada um tem a sua, tem nota da autoestima. A nota da autoestima, ela é quando você descobre quem você é. Quando você consegue olhar no espelho e não olhar quem tá ali, como tá o seu cabelo, como tá a sua pele, como são os seus defeitos. Porque quando você olha os pontos negativos de quem você tá vendo naquele reflexo do espelho, aí você começa a se inferiorizar. Aí você começa a ver o que tá ruim, e aí você começa a perder tempo com a busca de como mudar aquilo que tá ruim. E na verdade, o mais importante é quando você olha no espelho, você olha no fundo dos seus olhos, é onde eu encontro a minha essência, eu olho, aquilo é quem eu sou. E aí você fala, como eu tenho orgulho de quem eu sou, como quem eu sou me faz tão bem. Isso sim é ter uma autoestima, isso sim é gostar e se sentir seguro com aquilo que nós somos. E não tem certo e errado, não existe mais, principalmente hoje, a gente tá vendo todos esses padrões de estereótipos corretos serem quebrados. Todos aqueles que a gente tinha imaginado serem perfeitos, serem os certos, já não são mais. Então isso que a gente tá vivendo, essa modernidade e essa ruptura de padrões, que a gente possa trazer pra nossa vida, pra nossa autoestima. Que a gente possa ver que sim é permitido a gente ser exatamente quem a gente é na essência. E essa essência, ela tem bondade, essa essência, ela tem amor. Essa essência tem coisas que todos nós temos. Que a gente nasce com essa natureza humana e divina ao mesmo tempo. Meu convite pra você é que você crie o seu padrão. Que você crie o que você acha importante ou não. Esquecendo dos padrões que colocaram pra você, que te ensinaram. Esquecendo daquilo que você já ouviu e viveu. Deixa aquilo pra trás e começa hoje a olhar exatamente aquilo que te deixa mais ligado à sua essência. Aquilo que te deixa mais você. Aquilo que é onde você vai fortalecer e encontrar a sua autoestima. Eu tenho certeza que cada vez mais que você se deparar com a sua essência do jeito que você acha correto. Não do jeito que alguém te ensinou. Aí então você vai encontrar a sua fortaleza, a sua força, o seu poder dentro da sua própria vida. O seu reflexo, o seu interior. Quem você é nos seus padrões. Não mais nos padrões que te foram ensinados. E começa a partir de hoje a acreditar naquele que tem força, poder e muita sabedoria. Que é você.